Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bomba! Viadinhos mal caráter. Antonia Fontana ele se descontrole e ataca classe LGBTQ. Tudo começou quando Antonia comentou que bonitinho em um vídeo que mostrava Clebson Teixeira, namorado de Lulu Santos, pedindo o cantor em casamento em pleno palco de seu show. Eu achei muito bonitinho o jeitinho carinhoso dele e comentei que bonitinho, do fundo do meu coração. Aí comecei a ver agora um monte de marcação, de que eu deveria ter feito um texto gigante a respeito do que vi. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês querem respeito? Então vocês têm que respeitar, também. Estão pensando o quê? Que vou me render a ditadura de vocês. Se irritou. Em seguida, prosseguiu, que agora tem que rezar a cartilha de vocês. Tem que falar tudo do jeitinho que vocês querem. Vão para a casa do C. Vocês me respeitem que o buraco aqui é bem mais embaixo. Vocês têm que aprender a respeitar as pessoas. Que ameaça. Na sequência, Antonia citou artistas que passaram por polêmicas recentes envolvendo seu posicionamento em relação ao público LGBT. Não me chamo Nego do Borel. Não me chamo Ludmilla. Não me chamo Anitta. Não me chamo pessoas que dependem de vocês. Da ditadura de M de vocês pra viver. Tá? Me respeitem. Vocês querem respeito? Vão ter que respeitar. O que é isso? Os valores estão todos invertidos agora. As coisas têm que ser do jeito que vocês querem. Tem que bater continência pra vocês. Tem que passar e baixar a cabeça pra vocês. Me respeitem também. C. Que é M. Na tarde desta segunda-feira, 28, Antonia publicou um novo story, em que escreveu, tudo se resume no respeito, independente de cor, raça ou orientação sexual. Não sou obrigada. Meus amigos gays trabalham e são educados. Ponto vírgula. Nenhum movimento pode ser forte se não houver respeito e dignidade. Os comentários de Antonia Fontenelle renderam inúmeras críticas nas redes sociais. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.